Você sabia que os bebês da Opila Bird viraram comidinha? Vamos descobrir! Gente do céu, olha só, é o Gregory com o Red no pescoço! Gente, ele bateu no pescoço dele, o que eles viram? Eles viram seis galinhas pintadinhas que não são galinhas, são a Opila Bird! Gente, são os filhotes da Opila Bird e o Gregory e o Red tiveram a mesma reação que eu, que foi... Mas eu sei que esse Gregory é guloso, ele gosta de comer tudo que ele fica pra frente, galera! Exatamente, e as galinhas elas estão correndo alucinadamente dele e olha só, ela pegou uma delas, que é a Azulzinha, pegou e ali e tentou fugir, mas não deu certo! Não, tentou fugir não, acho que tava tentando chamar a mãe dela e pegou, galera, ele não quer fazer isso! Chamou a mãe, a Mãezona é brava, é a Opila Bird gigante, tá gritando e agora vai ter o duelo do nosso Gregory com a Opila Bird gigante! Ó meu Deus, gente, olha só, tomara que a Opila Bird dê um pisão no Gregory, porque o Gregory quer transformar eles em comidinha! Aham, e olha só, botando o ovo! Toma, Gregory, toma! Ah, eu ia comer esses ovos, ia fazer um omelete gostoso, mas o ovo chocou e nasceu a Opilinha! Gente, e olha só, agora ele conseguiu atirar nela e eles estão numa super batalha! Caraca, que da hora, pessoal, e olha só, mais um, mais um, uou, três ovos! Dá de óculos no Gregory, só que o Gregory consegue pular e ele, meu Deus, transformou a Opila em frango assado, vitória! É, do pessoal, que coisa legal, mas agora eu achei legal! Ai, não foi legal não! Se você achou legal ou não achou, deixa like no vídeo que isso ajuda demais a gente! É isso aí, mas olha só, uma Opilinha nasceu e ela consegue soltar piquinhos no Gregory! Opa, mas o Gregory tem um escudo de aço que simplesmente conseguiu defender-se de tudo e agora três pontinhos, três pontinhos, ele vai comer isso! Gente, ele comeu os biquinhos, aposto que ele vai transformar os biquinhos da Opila em Doritos! Não sei, todo mundo gostou e eita! Gente, ele tá transformando tudo em Doritos, ou será que ele vai transformar em outra coisa? Ai, não, isso não pode ser verdade, galera! E elas não param, porque elas acham que estão atingindo ele, só que ele tá adorando! Gente, o Gregory fez um restaurante delas, isso não pode! Ele não fez restaurante ainda, ele vai fazer! Ele vai fazer e olha só... Tá dando ração pra elas comerem, elas vão comer um montão! Nossa, galera, agora elas vão produzir um monte de comida pra esse cara! Exatamente, parece até que ele tá congelado, mas eles têm muita raiva dele! Não é, ele não tá congelado, é uma figura, ele colocou uma foto dele! Ah, entendi! E olha só, fizeram frito, aí depois de frito vai pra roleta e se transforma em salgadinho! Gente, Opila, Christie, alguma coisa? Christie! Christie, é cristiano! É crispy! Crispy, que gostoso, pessoal! E ele vai vender, ele vai fazer muito dinheiro fazendo essas coisinhas! Opila Crispy Chip, que é tipo salgadinho crispy da Opila! Da Opila, galera! Isso é muito gostoso, imagina o gosto disso! Eu não quero imaginar, isso é bico desse passarinho, que nojo! Mas vamos ver, se eles gostam, quer dizer que deve ser gostoso? Gente, eu amo comida mexicana, eu descobri! Muito comida mexicana! Isso aí, se a Chica gostar, deve ser bom, a Chica gostou! É que a Chica não conta, porque a Chica gosta de tudo! Se você der papelão com mostarda, ela vai achar que é pizza! Ela vai achar que é a coisa mais gostosa do mundo! Mas agora ele saiu correndo! É porque ele quer fazer muito mais, porque eles estão fazendo uma fábrica disso! Ele tá falido, não, não tá falido não, ele tá simplesmente fazendo a maior riqueza do mundo! E olha só, gente, ele não para de fazer um monte de crispy! E a Chica é a maior cliente deles, porque ela ama comer! Gente, mas ele notou alguma coisa que alguém tá comendo! E quem que é? Só pode ser essa doida aí! É verdade, ele colocou um negócio nela ali e soltou os passarinhos! E eu já sei o que vai acontecer, ela vai comer comida infinita que eles vão jogar na cabeça dela! Meu Deus, gente, ela tá chorando, porque na verdade atingiu ela! Isso não é comida, isso é antes de virar comida! Entendi, ó, você não pode comer muito, tá ligado? Se não, isso acontece! Isso acontece, e a Chica tá chorando de dor! Que dó, galera! Opila, crispy, shippy! Não é crispy, meu Deus, é crispy! Isso mesmo! É, e olha só, agora tá fazendo uma montanhazinha e ela não para de comer! Porque deve ser muito gostoso, gente! Opa, leitezinho! Colocou no leite, como se fosse sucrilhos! Que gostoso! E agora ela vai comer um pouquinho... Ih, qual? Será que é o gosto? Ó, tem tipo um... Será que é isso? Um sorvetão? É um sorvete! E olha só, gente, ela tá comendo e a barriga dela ficou gigante! Parece que vai estar... Ela tá grávida de salgadinho! Opa, e agora eles abriram um pergaminho, pessoal! Olha que legal! Eles têm que chegar lá na nossa querida e amada Bambalina! Ó, e olha só, gente, tem essa porta gigante! Vamos ver se eles vão ter coragem de chegar lá! O warning, pessoal! Cuidado! Vamos descobrir o que vai ter! Ele clicou nessa porta! Clicou na porta, abriu a porta! E eu acho que ele vai pro level da Bambalina! Ai, a Bambalina tá ali e ele tá com duas arminhas! Vai atirar nela! Não, 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 não! A Bambalina parece tão do bem aí nesse aí! Olha, ela é uma criancinha! Gente, cuti-cuti! Olha o dentinhozinho com fofinho! Ai, que coisa maravilhosa! E agora ela vai abrir... Ah, ela tem um porta-joias pra colocar o seu lacinho igual eu, que uso o lacinho, a Bambalina! Ela se inspirou em mim! Gente, que legal! E ela simplesmente tá virando uma cantarina! Ah! É uma cantora! Meu Deus! Cantarina! Cantarina! Bambalina, cantarina! Gente, eu errei! Desculpa! Eu achei que tinha sido por gosto! Não, nem foi não! Foi cabeça minha! Foi a adicção de milhões! Foi a adicção! Ou de centavos! E agora tá tendo um duelo! A Bambalina tá soltando o... Ah, ela tem um cajado! A Bambalina tem um cajado de várias cores com muitos poderes contra o... Gregory! Aham! E tá jogando tudo na cabeça dele! Exatamente! Essa Bambalina, ela tem muitos poderes! Mas eu conheço uma Bambalina que ela não tem muitos poderes! Ela não tem? Mas ela é muito fofinha! Ah, eu sei! É da nossa loja Guiju Toys! Que você sabe como que você faz pra comprar? Primeiro comentário fixado! Tem um link que leva lá pra nossa loja, pessoal! Então, garante a sua antes que acabe! É isso aí! E olha só! Ela é tão fofinha quanto essa! Mas o meu Deus do Supergory vai pegar ela! Vai pegar mesmo! O que que tá isso? Eles tão vendo a cena de um filme que passou num instante! Meu Deus! Que tem um anel de casamento! Meu Deus! Isso não é um anel de casamento! Isso é um portal! E eles caíram lá pra cima da Bambalina! E ele tá enforcando! Ela! Credo! Deu uma guirotina nela! E nossa senhora! Agora ela tá muito prava! Agora é o duelo da Bambalina versus o Gregory versus o Red! Só torcendo! Gente! Isso é um super duelo! E ela tá bem grandona e ele bem pequenininho! Nossa! Eu tô torcendo pra Bambalina! Porque a Bambalina, ela é muito mais legal que o Gregory de Five Nights! É verdade, galera! Mas quem será que vai vencer esse mega duelo? Oi! Ele foi pego! Ele foi pego! Bem feito, Gregory! Não, não, não! O gigante! Gigante! Ele vai ficar gigante! Comeu, comeu, comeu! E simplesmente tá ficando enorme! Uou! Agora ele... Ele é... Ele é... O Gregory conseguiu vencer a Bambalina que ela perdeu um chifre! E o chifre dela parece doce! Nossa, ele vai comer, galera! Qual será que eu gosto do chifre da Bambalina? Parece bala! Nossa, parece ser aquele sorvete caro! É! É! Nossa, gente! Olha isso! Ele comeu e quando isso... Eles estão tendo tram... Então eles estão tendo tramóia! Estão de tramóia! Estão de tramóia! Ela mesmo comeu o seu próprio chifre! Não! Isso é esquisito! Isso é no mínimo esquisito! Olha, Bambalina... Sherbet? Eu não sei o que significa Sherbet! Também não! Não sei o que é isso, não! Não sei! Talvez será que seja um chifre? Não sei! Só sei que ela colocou um novo laço! E é um laço de Rainbow! E olha só! Ela tá adquirindo todas as cores! Que legal, pessoal! E ela tá feliz! Isso que é boa! Eu pensei que ela ia ficar triste com eles! Eu também! E olha só! Como nasceu de novo o chifre dela! Ela consegue tirar esse suquinho! Tipo que nem tirar leite de vaca! Exatamente! E isso parece que é um sorvete! Um milkshake! Ui! Deve ser gostoso até! É verdade! Se você gosta de sorvete! Já deixa o like nesse vídeo! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Pra você não perder nenhum vídeo! E assistir tudo! É! Bem isso, pessoal! E agora vamos descobrir o que eles vão fazer com isso aí! Eles vão vender a Sherbet! É um sorvete! O que é sorvete? É tipo um sorvete! É um sorvete! Olha, bebê! Eu não sei o que é bebê! E quem vai provar vai ser o Captain Fiddles! Exatamente! Ele tá pronto para comer o seu sorvetinho! É sorvete caro! É sorvete caro! Nossa! Deve ser mó gostoso! Esse Captain Fiddles tem uma cor esquisita! Tem uma cor meio falha! É sorvete caro! É! Isso é muito gostoso! Opa! Olha! Só um deles fazem! Não pode ser, galera! Olha só o que eles estão fazendo! Eles estão amando! Eles têm uma fábrica infinita de sorvete! Exatamente! E olha só! Todo mundo ama o sorvetinho Sherbet! Opa! Mas você não pode comer muito! Se não, o bambam vai bater em você! Meu Deus! O bambam manda uma voadora deles! Tem! Bambam! 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 Eles se apaixonaram pela cliente! Pela cliente não! Pela funcionária! Pela bomba linda! Só que a bomba linda! Ela é muito criança! Mas eles também são! E olha só! Daí eles vão fazer um montão de sorvete! Que legal, pessoal! E agora vamos comer Sherbet! E olha só, gente! Ela deu uma piscadela!